Oi viciada, eu sou o Cauã, estou aqui com vocês para mais vídeos de Free Fire com a famosa Karina Muda E sem rolação, bora lá pro vídeo e eu vou poupar vocês da parte chata, daqui a pouco eu já volto Bem gente, voltei E aí seus jogadores de fogo Aí, gente, voltei E como vocês sabem, eu gosto de economizar bem no início E vamos lá Porque eu entrei igual uma maluca ali Falando com nada Por que ela está começando esse mapa? Achei Melhorgar logo o vintão de dano Ah não, mano, os caras reticlar Não Estão deitando geral Eu vou morrer Pronto Mas sabe que ninguém vai ajudar eu, cara? Vão me ajudar quase que eu morro Vamos lá Falando uma briga boa ali E a vitória é do pai Olá, amigos Vamos lá 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 Quase que eu morro, vamo lá, cara, quase que eu morro agora, tá todo mundo sendo deitado e tá tomando uma cama, vamo lá, atirando sem ver, quero matar alguém, eu não consigo matar, porque eu sou bunda de neném, olha a rima do ninguém, eu não conheço você, quem é o cara, querendo atinar na CVD, ah, vitória, como sempre, meu time é zica, eu não tô fazendo nada, até que ainda tô jogando mais que eu, a sniper, porque eu sou mediano, fora que eu também gosto de jogar de sniper, dá um headshot assim ó, dá um headshot assim de aplausos, merece aplausos, quem não gosta de um headshot que merece aplausos, bora recarrega, agora que eu tenho duas paredes de gel, fica mirado só daqui, boa, a Karina foi ruxar, falando nada, mas a Karina é maluco, cara, na hora que ela tomou um tiro, morri, 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 sabia, tá todo mundo deitado e a Karina morta, morri, 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 são dois contra um, morri, era a morte certa, a Karina pegou a arma de ruxar, Pega até P90 agora Vamos lá gente Tem que jogar bem Acho que porque eu jogo um pouco Partiu ganhar Partiu vitória Partiu ganhar Acho que o cara não me mira O cara que o pessoal parece sofoca em mim Impressionante Karina Bandeira A sua morte será honrada Pelo menos Pelo menos Pelo menos Ninguém pediu você matá-la Ela era uma pessoa boa Não, vou ter que vingar a morte da Karina O cara joga muito Que isso Morri Morri O cara morreu Aquele cara joga muito mano O cara carregou o time nas costas Eu vou morrer O que esse cara tá fazendo Morte Eu morri meu filho Vai morrer Vai morrer Morreu Não, like Like também é o que você tem que fazer nesse vídeo Deixar muito like Explodiu o famoso Butonzito de like 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 Quero like E também não pode se inscrever Não pode se inscrever no canal Oh bicho Pode se inscrever no canal Bem louco Como meu filho Acaba logo essa partida Acho que eu vou resumir Nossa, a morte dele acaba A gente perde Cadê o time dele A gente literalmente Vendo o cara pular Acho que eu vou cortar Ai achou Bom menino Bom garoto Acertou, acertou Ganhou É vitória É treta É treta É treta O Brasil arrumou treta Com a Alemanha Compra Eita Manda até um pano Nananana Tananana Tananana Sem ritmo Vamos perder o time Vamos ganhar o time Vamos perder o time Vamos perder o time Vamos perder o time Quase que eu dei tu um Quase que eu dei tu um Aquele ali ó Lendo da casa Negócio sai lá É culpa O time Vamos lá Time Morri Aí Karina Obrigado Buggy Buggy Não Os caras tem que estar Nessa casa Que Pelo amor De Pelo amor Ah vai cagar Só o seu deitado Nesse bicho Obrigado Karina Mais uma vez Puxada O cara tá lá embaixo Eu te ajudarei Karina Ganh Ganhamos Eu não salvei a Karina não Eu judei ter salvado ela Coitado Eu não tava aqui pra desenciar esse momento glorioso Nós honramos Cara cara fez um skill não é possível Cara fez um skill Eita Eita pô Bem gente esse foi um vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixem um like Inscrevam-se E vão acompanhar o canal dos irmãs ninja E me sigam no instagram Calom fazendo bolarte Tudo na descrição Valeu Tchau E fui